Música Fala galera, quer ganhar Gift Card pra poder investir no seu jogo? Essa é a sua oportunidade, tem o link dos jogos aí na descrição, um total de 12 jogos Você vai poder participar de boa aí, com grande chance de você conseguir ganhar o Gift Card Vou mostrar pra vocês como funciona, tá? No dia 9 do 3 de 2018, às 22 horas, quem estiver na posição 1 até a 10, vai ganhar um Gift Card Isso em todos os 12 jogos, tá? Ou seja, 120 Gift Card, pode participar nos 12 jogos Então as chances é que você pode ganhar 12 Gift Card, 1 por jogo Imagina galera, você conseguir isso tudo no jogo, tá galera? Pra poder participar, tem que se inscrever no canal do Faz Game que tá aí na descrição E o e-mail dele de contato também tá aí, tá galera? Vocês participando e conseguindo o ranqueamento necessário aqui entre 1 ou 10 Você manda mensagem pra ele lá, beleza? Tamo junto aí galera E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Green Soul, galera E o vídeo de hoje eu não lembro qual é o episódio Cara, já postamos mais de 10, com certeza, tá galera? Essa aqui ó, tô melhorando nossa base aqui, eu já troquei os baús aqui ó Olha esse daí, como é que tá nosso baú aqui galera Deixa eu até botar essa parada pra cá Pra poder esvaziar aqui, beleza Vamos ver qual vai ser, qual é a nossa ferramenta aqui galera A gente precisa de uma arma melhor aqui, tá galera? Vamos ver aqui ó Esse aqui é o baú de arma Aqui não é o baú de arma, acho que é aqui galera Olha o que eu consegui aqui galera Essa arma aqui é carne de pescoço Acho que é a mais top do jogo 58 de dano, tá galera? 58 de dano, essa daqui da 26 Vamos pegar essa daqui, joga pra cá, beleza? Joga pra lá Isso aqui é um kitzinho que a gente tá com a tocha na mão, tá galera? Ó, tomo com a tocha na mão aí ó Beleza, tira Isso daqui é pra gente se proteger daquela bruxa lá Daquele ceifador sinistrão lá, boladão Ó Tô organizando a nossa casa aqui ó Beleza, olha o que eu fiz aqui galera ó Deixei esse espaço aqui vazio aqui pro símbolo Beleza, tô com os caixotes aqui ó De boa aqui Deixa eu até fazer a... As tábuas lá, tá galera? Botar pra fazer lá Antes da gente começar a nossa... Brincadeira aqui Beleza, show Tem 20 aqui Vamos jogar pra cá, tá bonito Tá ficando bonito a nossa base galera Nossa base tá ficando maneira Eu tenho que ajeitar mais ela aqui, tá? Eu tenho que farmar mais Mas tá complicado, beleza? Tem essa paradinha aqui galera Vamos ver que parada é essa daqui ó Ah, tá vendo lá ó Nós completamos aqui o bagulho da tocha, tá? Nós craftamos duas tochas, beleza? Só que eu só quero guardar a nossa... Nossa armadeira aqui Eu não lembro qual caixote Então vamos de um a um aqui pra gente... Lembrar qual caixote que é as tábuas Beleza Vamos lá A gente precisa aqui de roupa né galera? Precisa de... Deixa eu ver como é que a gente tá aqui Vamos ver qual a calça que tem aqui A calça aqui tá zoada Vamos pegar essa calça Vamos botar aqui galera Depois que acabar aquela ali A gente usa Aquele capacete lá não vou... Aqui ó galera Aqui vamos guardar aqui as paradas aqui Beleza, show Show de bola Vamos fazer o que agora galera? Vamos fazer o que agora? Estamos 100% aqui Vamos lá, vamos lá rapidão Galera, eu tô com o grupo do Facebook aí ativo Se você ainda não faz parte O link tá aí na descrição Mas tem que ser fechado com o tubarão, valeu? Fechadão mesmo, beleza? Só ir no link lá adicionar, tá? E... Dá o like, valeu galera? Dá o like aí no vídeo aí pra ajudar, beleza? Então vamos lá galera Vamos lá, vamos completar essa parada aqui ó Beleza Completamos uma missão aqui Essa parada aqui eu não sei o que é ainda, tá? Em breve vai aparecer outra missão aqui pra gente aqui E vamos lá Vamos ver no mapa lá Se a gente desbloqueou alguma missão lá A gente deve ter desbloqueado aquela parada lá do curvo lá Rapaz, essa parada aqui é sinistra aqui ó Sinistro galera Sinistro Vamos ver aqui no mapa aqui se tem alguma coisa aqui Diferente no mapa aqui Se é nós desbloqueamos alguma parada aqui Desbloqueamos porcaria nenhuma galera Desbloqueamos porcaria nenhuma Aí Parada estranha da parada rapaz Ah, tem uma parada aqui do outro lado O que é isso aqui? Acho que é só de cavalo que a gente consegue ir ali hein galera Será? Acho que é só de cavalo? Vamos entrar aqui na nossa base de novo aqui Eu vou pegar uma paradinha Eu vou utilizar as paradas aqui cara Não sei, vocês falaram que Ah Uma parada ali da Libera os negócios lá Pá, não sei o que lá Vamos ver essa parada aqui Ó Scroll 17 Scroll 3 Scroll 1 6 4 2 Vamos nesse 6 aqui galera Vamos botar aqui um Isso aqui Opa Aqui são as emissões galera Pra gente tá cumprindo tá galera São as emissões Ah Saquei Saquei Beleza Depois eu vou ver essas paradas aqui Isso aqui Não sei o que que é Ah Tem a parada aqui ó 50 aqui Pra gente completar a missão aqui É Parada sinistra aqui Tá galera Parada sinistra aqui Vamos ver o que a gente consegue aí Tá Mas vamos lá Vamos Vamos Fazer uma parada aqui então Aqui é o que Do Franks Franks tem não galera Franks tem não Vamos aqui nessa parada aqui galera Vamos Usar essa parada aqui Vamos ver como funciona esse evento aqui Tô Tô devagar aqui de roupa hein galera Tô devagar de roupa Vamos lá ver Não vi ainda como funciona lá Vamos ver É É É É moleque O evento ali é carne de pescoço hein galera Falta Tem que comer uma paradinha ali tá galera Porra Vamos lá Caraca Longejão galera Longejão Vamos gastar 48 aqui de recurso aqui E vamos chegar lá com violência né galera Vamos chegar com violência porque a gente é insanidade Não sei como é que funciona esse evento aqui Eu não vi nenhum canal Eu sei que tem vários canais que postaram Mas eu não vi nenhum ainda tá É Mostrando como funciona Então Eu tô indo cru na parada Beleza Deixa aí como é que tá A missão de vocês aí Conta aí que vocês já completaram Ó Naquela parada lá Eu vi uma postagem no Facebook Que o maluco Tava até o final Cara Impressionante Tava até o final Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver aqui ó galera Ó Tem umas paradas aqui ó Será que aqui é a pecona Vamos ver Aqui pros Não Não é pecona não Vamos lançar a peca Lá com isso aqui ó Beleza Show Toma Caiu aqui pro papito Parceiro Caiu aqui pro papito Show Aqui tem umas paradas aqui Tá maneiro Ih Vamos aqui por trás Pra pegar aquele Rapaz O cenário é lindo demais Cara Ih Rapaz É a peca Mané E agora Pra gente pegar aquele item ali Com ela ali Vamos ver aqui Se tem outra peca aqui ó Caraca Tá infestado de peca Galera Tá infestado Tem duas já Olha isso Ih caraca Bugou Tiramos 27 milha aí Tirou bastante vida nossa hein galera Tirou bastante vida nossa aí Mas tá maneiro ó Tô não conseguindo eliminar Aquele escandango ali ó Vamos pegar esse aqui ó É a peca Malandro Outro Coupade Que porcaria é essa Coupade Bagulho difícil da porra Tem outro ali ó Aqui pelo menos tem bagulho de bruxa Aqui né galera Se for peca aqui Eu vou pirar Caiu 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 aqui pro papai Neném Caiu aqui pro papai A gente tem que matar aquele outro ali A gente pelo menos Se não for peca Vamos ver Não é peca Quebrou galera Quebrou Eu vou sair aqui Que eu não quero tomar dano não Não quero tomar dano não Tá galera E aí ó O evento do curvo aí Belida Show Vamos trocar aqui ó Galera Vamos trocar aqui Esse aqui dá 27 Mas esse aqui o que? 1.9 de velocidade Esse aqui dá 26 Vamos nesse aqui galera Esse aqui bate mais do Tá aqui ó Beleza Show Vamos lá Vamos lá Não tá ruim não galera Tá ruim não Vamos lá Vamos lá Tá na minha posição que tava? Acho que não hein galera Beleza Show Já era Eu tô mais rápido que você parceiro Vamos ver aqui galera Vamos ver aqui ó E olha lá Parece que a peca andou E tudo parceiro Vamos lá Beleza Pelo menos essa parada aqui Nós vamos conseguir abrir Malandro Pelo menos isso Nós vamos conseguir abrir Ah moleque Tá bonito Vamos ver se a gente consegue Abrir a outra Caraca malandro Ah ainda bem que aquele Palhacito ali galera Aquele palhacito ali Se eu soubesse Que era ele Eu tinha Se eu soubesse Que era ele Eu já tinha Sacudido ele galera Beleza Ih rapá Vamos morrer ali galera Vou pegar a parada aqui Na loja aqui Rápido tuba Porra vou morrer aqui Não Não acredito nisso Uh Vamos beber aqui galera Vamos beber aqui O drinkzinho aí Show Caraca Quase que o tuba morre Aqui de bobeira galera Não acredito Que eu ia dar esse mole Beleza Pega aí ó Tem umas paradinhas aqui Legal aqui hein galera Vamos lá Vamos lá Vamos entrar por aqui Rapaz O bagulho aqui É complicado hein galera Beleza Será que aquela pecona ali Tá É Tá lá de frente Pro outro né galera Tá de frente Pro outro ali Hum Um chapéuzão top Aí ó galera Vamos deixar Vamos deixar Essas paradas aqui Vazia pra cá galera Deixar essas paradas Vazia aqui Isso aí mesmo Show Vamos ver aqui O que a gente faz Que essa pecona aqui ó Rapaz Essa aqui é diferente hein Vamos lá Aquela paradinha ali Que parada é aquela ali Vamos ver Vamos ver que parada é essa aqui galera Vamos lá Deixa no comentário aí galera Como que funciona Essas paradas aqui Tá galera Deixa aí no comentário aí Pro tuba Beleza Deixa aí no comentário Pro tuba Que a gente quer ver aqui ó Tem outro caixote aqui ó Tem outra paradinha Pra gente Craftar aqui hein galera E tá solta Então vamos lá Vamos lá na disciplina Lá no miudim Tem mais dois ali cara Tem mais dois ali Beleza Ô moleque Aí sim garoto Aí sim Equipa aqui Vamos jogar Vamos jogar a corda Tinha as parada Tinha as paradas aqui Tinha as paradas aqui Não dá pra pegar nada Que tem aqui Vamos pegar esse capacete aqui Vou deixar essa machadinha aqui Vou deixar essa machadinha aqui Vou pegar essa luva Essa parada aqui é top hein galera Essa parada aqui é top Vamos deixar do jeito que tá Vamos deixar do jeito que tá Vou deixar essa parada Essa frutinha aqui ó galera Vamos deixar essa frutinha aqui Beleza Abaixadinha aqui Tem que ser devagarinho hein galera Com paciência Pra não dar ruim a estratégia aqui Ah lá Tá tudo misturado lá hein galera Tá tudo misturado lá Eu precisava de uma agasalha né Pô se tivesse uma agasalha aí Pô não vem agasalha pra gente Caraca é muito item de roupa cara É muito item de roupa Beleza É Vamos Vamos Cadê a calça galera Vou deixar essa calça aqui Vou pegar essa parada aqui Beleza Isso aqui dá quanto de dano Caraca 59 Mais do que o outro Caraca deixa eu ver aqui Se dá pra fazer ela Cadê ela Nem dá pra fazer ela Que isso Top demais Show de bola galera Show de bola Pegamos todos os Túmulos aqui Tá bonito demais Tá bonito demais Essa parada aqui a gente tem que pegar Tá galera Vamos botar aqui no lugar da vela aqui Tem a calça aqui Pra gente pegar Botar a calça no lugar de que Aqui cara De que Vamos deixar do jeito que tá Tá galera Eu vou em casa Vou voltar de boa Tá Vou voltar de boa Eu fiz as paradas direitinho Aqui ó Dá pra gente dar a farmada Bonita aqui ó Dá pra dar a farmada Bonita Vamos ver se é a peca Que tá aqui ó Ih Tem muito Tem muito aqui cara Tem muito monstro Aqui cara Tem muito monstro Aqui Valeu galera Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Tamo junto Abração Foi E aí